Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suíça Sem Fronteiras Porque aqui as fronteiras não existem Pois é, todo canal de vida fora, enfim, tal Tem uma série sobre curiosidades, tal Sobre o país, enfim, sobre carros, tal Eu cheguei a fazer um vídeo logo no comecinho do canal, ali Não que o canal seja velho, o canal é bem novo, mas Eu fiz umas curiosidades, tal Mas eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais completo Na verdade, eu vou contar sobre cinco, com mais detalhes, claro, né Eu vou contar sobre cinco curiosidades sobre a Suíça Será que você sabia? Ou você não sabia? Enfim, depois eu vejo um nome aí que eu coloco aí Para tentar me diferenciar dos outros, vai ser difícil Mas eu vou contar cinco curiosidades no episódio número um, né O primeiro episódio de hoje eu vou contar sobre Cinco curiosidades, dar detalhes Sobre a Suíça em geral, beleza? Então, bora para a primeira curiosidade Bom, como vocês sabem, 2020 e agora 2021 estão sendo anos atípicos Então, eu não vou considerar esse último ano 2020, tá? E é claro, 2021 acabou de começar faz pouco tempo Eu não vou considerar esses dois, esse último ano Vamos dizer assim, 2020, beleza? Então, a primeira curiosidade é Você sabia que em 2019 A produção de chocolate da Suíça foi um total de 200 mil toneladas? É isso aí, galera 200 fucking mil toneladas de chocolate foram produzidos aqui em toda a Suíça Sendo que 74% dessas 200 mil toneladas Tipo, quase tudo dessas 200 mil Elas foram exportadas para outros países E as principais produtoras de chocolate da Suíça são São muitas, tá, gente? Mas as principais são a Spongli A Frey A Ling Que muita gente conhece no Brasil E a Ca... Eu não sei como é que fala Cailleur 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 Deve ser Cailleur Cailleur Uma coisa assim Deve ser francês a palavra Me perdoa a minha prenunciação Como já dizia o Chaves, beleza? Então é isso aí 200 mil toneladas de chocolate 74% dessas 200 mil foram exportadas É chocolate pra caramba, galera Curiosidade número 2 É isso aí Você sabia? Será que você sabia? A linha de pobreza da Suíça A galera A galera que é pobre aqui na Suíça Recebe um salão Tem uma renda mensal De 2.200 francos por mês É, meus amigos Olha Não convertam, tá? Mas Vamos aí, vai Nada, nada O franco deve estar uns 6 e pouquinho Mais ou menos pra ir na cotação de hoje, tá? Nós estamos em março de 2021 Então tá um pouquinho mais aí De 6 euros 6 reais Um franco Então já dá pra você ter uma ideia De mais ou menos quanto É a linha de pobreza, né? Quanto uma pessoa com salário É Bem Bem baixo Ganha aqui na Suíça, tá? Detalhe que Conversão nunca deve ser feita Porque aqui se ganha em franco Mas também se gasta em franco Seria muito fácil pegar tudo que a gente ganha aqui Eu teria uma vida de rei no Brasil, então Mas essa galera que ganha Que são pobres Que ganha 2.200 francos É como se nós Comparassem mais ou menos um por um O salário de um brasileiro Da linha da pobreza Ganha 2.200 reais por mês Que beleza, né? Sonho meu Pois bem, galera A curiosidade número 3 Essa daqui É bem Assim, carne de vaca Eu já falei no outro vídeo Mas eu vou deixar aqui agora Com porcentagens pra vocês Claro que isso aí muda De ano a ano Sobe e desce e tal Mas a Suíça É um país Onde nós falamos Quatro idiomas Existem quatro idiomas O idioma O idioma menos falado É o romângue Retro-romângue Em cerca aí de Mais ou menos 3% da população Fala Retro-romângue Ela é uma língua Mais ou menos Parecida com a língua Brasileira Com português Perdão, né? Se eu achar um vídeo De uma pessoa falando Retro-romângue Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Beleza? E talvez no primeiro comentário Porque eu sei que muita gente Não lê descrição Se bem que eu também Não ponho descrição Eu deixo aí no primeiro Linkado no primeiro comentário Beleza? Deixo fixado ali Se eu achar um vídeo Eu vou achar com certeza De alguém falando Retro-romângue Então 3% da população Aqui na Suíça Fala retro-romângue Seguido por italiano A língua italiana É 10% Cerca de 10% Fala italiano Principalmente ao sul Da Suíça Ele divisa com a Itália Tem a A Suíça italiana Nós chamamos Linda, maravilhosa Aliás Diga-se de passagem Muito bonito Para mim A parte mais linda Da Suíça É a Suíça italiana Para mim Opinão pessoal Depois vem a língua francesa 20% Das pessoas que Da Suíça Falam francês É a segunda Língua mais falada aqui Também que eu acho Que o inglês Já deve estar ali Mas nós estamos falando De língua oficial Beleza, galera? E aí, claro A língua alemã 60% Cerca de 60% 65% 55% Até 65% Das pessoas Falam alemão Tá? Língua oficial Suíço-alemão Claro, né? Para ficar mais exato ainda Tá certo? Então essa daí É a curiosidade Número 3 Vamos para a curiosidade Número 4 Pois bem Pois bem Na curiosidade Número 4 Depois da linha 5 Que tem a ver, tá? Mas assim Para você ter um cachorro Tá? Eu acredito que para gato Seja mais ou menos As mesmas coisas Só que não Não precisa de tudo isso Mas para cachorro Em principal Você precisa fazer um curso Para ter um cachorro Você quer ter um cachorro aqui? Você tem que fazer um curso Tá? O cachorro faz um curso Perdão, né? A escola para cachorro Eu fiz um vídeo, né? Sobre isso Eu vou deixar linkado Aqui É, agora eu estou aprendendo Aqui está a bolinha O cachorro vai para a escola É sobre curiosidades, né? Mas como esse vídeo Vai ficar mais completinho Porque eu vou dar Um pouco mais de detalhe Você pode clicar no outro depois Beleza? Então o cachorro Ele tem que ir para a escola Para fazer um cursinho Aí você tem que ter Um registro, né? Uma licença O cachorro tem que ter Um registro, né? É como se fosse um ID, né? É uma identidade O cachorro vai ter uma identidade Beleza? Vai colocar um chip Eu acredito que Alguns cachorros aqui Eles colocam o chip Embaixo da pele Mas então pode ser Uma coleira mesmo, tá? Eu acho que não funciona muito Porque às vezes eu vejo Nos postes ali Ah, perdi meu gato Perdi meu cachorro E tal Gato é mais fácil, tá? Eu vejo muito cartaz De perdi meu gato Cachorro não é muito comum, não Beleza? E aí você tem que pagar taxas Taxas e taxas E taxas e taxas E pasmem, galera Você é obrigatório A pagar um seguro Contra terceiros Exatamente isso Você tem É obrigatório Pagar um seguro Contra terceiros E linkando Na quarta curiosidade Nós vamos falar Já a quinta curiosidade Que é Pois bem Além de você ter que pagar O seguro Tá? Algumas raças Raças De cachorro Elas são Proibidas Em Em alguns cantões Pra quem não sabe O que é cantão Pra quem tá O que que você tá falando Não assiste o nosso canal Com frequência Pelo amor de Deus Assiste aí e tal São estados A Suíça não é Divididas por estados Nem províncias São cantões Tá? Ok? Então assim Em alguns cantões Algumas raças De cachorro Elas são Proibidas E porque elas são Proibidas Galera Agora assunto sério Bom Não que os outros Não fossem né Mas é porque Em 2005 No ano de 2005 No ano de 1900 e 2005 É Três pitbulls Eles Atacaram Uma Uma criança Na cidade de Oberglat Ela fica ali Próximo de Zurich Não é muito Longe Né E E Pasmem galera Matou a criança Os três pitbulls Eles mataram a criança O dono era um italiano Tá? Tava passeando com a namorada Tava ele, a namorada E os animais Né Os cachorros Enfim O cachorro Os cachorros Três pitbulls Imagina né Escapou Atacaram uma criança Que tava indo Ou voltando Acho que ela tava Indo pra escola E pior gente A mãe Ela tava Por perto Porque ela tinha Acabado de Eu não sei Agora que eu li Eu li a reportagem Pra falar pra vocês aqui Mas me perdoa galera Eu não vou lembrar de tudo Agora que eu li tá Mas eu sei que ela Ela viu os ataques Gente E tanto é que até hoje Eu acredito que até hoje Quando eu li a reportagem É Eu li uma reportagem De 2006 Sabe É E ela tava sem trabalhar Ela não Ela tava traumatizada Pudê Imagina Se eu vejo Três cachorros Atacando a minha filha Meu Deus do céu Eu morro junto Sabe Então eu posso imaginar Eu posso ter uma ideia Do que a mãe passou Sabe Pois é Pois é galera E aí Né Continuando nessa Quinta curiosidade Em 2006 Saiu a sentença O dono Era o italiano O dono dos cachorros Ele Ele pegou Trinta meses De cadeia Dois anos e meio De Chilindró A namorada dele Pegou Quatorze meses De cadeia Um ano e dois meses E os cachorros E os cachorros Também galera Os cachorros Estou rindo Porque é engraçado Né Mas O que aconteceu Assim Não o que aconteceu Né gente Mas os cachorros Também Eles ficaram presos Lógico que não ficaram Atrás das grades Né Mas Eles tiveram Eles também É Eles foram presos Os cachorros Ficaram Aprendidos Vamos dizer assim Por um ano Tá certo Depois eu não sei Que foi feito Acabei não lendo mais Sobre o assunto Mas Ambos os três Animais Eles tinham os narizes Quebrado Galera Então assim Pelo que eu li na reportagem Os cachorros Eles Porque tem aquela coisa Né Olha Tá vendo Cachorro atacando Cachorro Pitbull tem que ser Tudo É Tem que matar tudo Sabe Eutanásia Pitbull Tal Gente Pelo que eu li na reportagem Os animais Eles tinham os narizes Quebrados Porque o dono Fazia isso O dono Espancava os cachorros Então é Sabe É lógico Tem aquela coisa Do instinto Do cachorro Tal Mas Os cachorros Sofreram de maltrato Eles Eles eram Desforma Vamos dizer assim Espancados Enfim Então galera Essas foram as Cinco Curiosidades de hoje Que eu queria contar Dividir com vocês Aí Tá No próximo vídeo Eu vou contar mais cinco E Quem sabe Não finalizar com esse mal astral Aí Diz que aconteceu Tá certo Vamos Mas é isso aí Pra vocês Ter Você ver que até os animais Aqui vão pra cadeia Beleza E é bem burocrático Pra ter um Principalmente cachorro Espero que você tenha Curtido o vídeo Das curiosidades Gostaram Aqui do fundo Desfocado Samsung Dá pra mudar Aqui Deixa eu ver se dá Olha Dá pra mudar Ao vivo Galera Olha que chique Agora ficou muito zoado Deixa eu mudar um pouco A intensidade Olha Preto e branco Aí sim Agora ficou Zoado Aí vai falar assim Nossa Você não sabia disso O que é isso Já sabia disso faz tempo E tal Mas é galera Pois é né Eu sou caipira Eu não 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 mexo muito Nessas coisas Estou feliz com o meu Com o meu Celular aqui Com o meu S10 Não pretendo trocar tão cedo A não ser quando quebrar Beleza Vai ficar preto e branco Aqui agora Sério galera Muito obrigado Pela 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 A audiência aí Que vocês tem me dado Devagar a gente vai crescendo Desculpa qualquer coisa aí Que eu tenha dito Tá bom E eu espero Esquece Curte Compartilha Aquela coisa toda Aqui embaixo você Inscreve o canal E eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Valeu